Fala galera, quem fala com vocês é o Wolfgamer, trazendo aqui o primeiro vídeo de gameplay do canal. E estamos aqui com o Presidente of Paintball, que é um jogo de paintball, só que com os presidentes dos Estados Unidos. Vamos lá, vou escolher o Obama. Vou pegar aí que a gente tem que aprender a jogar. Baixa, baixa. Bom galera, se vocês tem ideias de que jogo a gente possa jogar, por enquanto só não pensei que a gente ainda não comprou placa de captura. Mas se você tem ideia e quer ver a gente jogando algum jogo que você pode escolher, bota aqui nos comentários ou manda lá no Twitter. E a propósito do Twitter é Gamers, underline Brasil, underline Iago. Ou você pode mandar para o Ferros Game, que é o Gamers, underline Brasil, underline Fabio. Você vai... É o Lorde Obama. Tá tenso, hein? Tá tenso. Passa uma surdina. Vem Eduardo, vem Eduardo, vem Eduardo. Já era, já era. Carrega, próximo. Calma cara, que loucura. Pra que essa violência... Calma cara, calma cara. Somos todos amigos, cara. Somos todos amigos. Relatinho. Vai, vai, vai. Bom galera, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que a gente não tava tendo vídeo, porque a gente não... A gente tava configurando umas coisas, não só no canal, mas também na página do Facebook, Twitter, Instagram. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, se você quiser seguir lá. E aí, a gente acabou não colocando vídeo, mas se tudo der certo, nós esperamos postar vídeo toda terça e sexta. O horário indefinido, mas toda terça e sexta, se tudo der certo, nós postaremos vídeos. Bora, vai, carrega, carrega, carrega. Carrega, que jogo legal, cara. Nunca joguei. Quem gostou também, eu vou deixar o link na descrição. Pra quem quiser utilizar esse jogo. É bem legal o estilo de gameplay, bem fácil, simples. E é paintball, né, cara? Paintball é paintball, paintball demais. Vai, sai, cara. Carrega. Vai. Bora, bora, bora. Caraca, cara. Pra que isso? Que violência. Que violência, jovem. Bora pro lugar, Obama. O Obama tá exposto, gente. Ah, não. Carrega, caraca, já tá começando a ficar sem bala. Socorro. Ah, galera. Se tu, é... Nesses vídeos que eu falei de terça e sexta, eu espero... Aê! Depois eu continuo mais... Nós somos brilhantes. E terminamos com a pontuação de seiscentos e... Não, seis mil seiscentos e trinta. Ó, cara. Que isso? Essa reonagem. Bom, galera. Três mil e oitocentos. Esse foi o nosso resultado final. E o que eu tava falando sobre os vídeos é que... Como a gente... Se tudo der certo com fenders vir a dar... Na terça e na sexta, eu pretendo trazer na terça Minecraft. Com Skywars e Survival. E na sexta, gameplay de alguns games. Correto? Quando... Quando eu comprar uma placa de captura... Aí eu vou trazer games como... Call of Duty, Adventure of Warfare. Eu sou muito fã da saga Call of Duty. Também tem um Assassin's Creed 3. Que eu estou... Que eu já comecei a jogar. E o game é muito bom. E galera, valeu. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá like. É adiante os favoritos. Chama um amiguinho pra ver. Divulgue o canal. E... É isso aí, galera. Valeu.